Eu amo o League of Legends. Jogar me deixa aliviado, me traz felicidade e tudo. Toda hora que eu jogo, eu aprendo alguma coisa. Eu jogo desde que eu tinha 12 anos, agora tenho 19, estou com 620 pontos e estou no desafiante. Basicamente, minha rotina é acordar, tomar banho e me aquecer. Eu estralar tudo, faço um alongamento, tomo café da manhã e jogo o dia todo. Eu só paro para o almoço, dou uma pausa de 20 minutos. Eu continuo jogando o dia todo, dou uma pausa para a janta. Vim mais 20 minutinhos, jogo e dou meia-noite para acordar às 7 horas da manhã. A Amazon, a gigante do comércio online, considerou Santos a quarta cidade mais geek do Brasil pela segunda vez. A cidade também está no top 200, com pelo menos 5 dos melhores jogadores de League of Legends. E o Lucas, mais conhecido como Cooksey nesse mundo virtual, é um deles. League of Legends é um jogo que consiste em 5 contra 5, onde o objetivo principal seria derrotar a bandeira do outro time. Então, você tem que jogar todo dia, porque também se você não jogar, você perde o ponto. Se você ficar uma semana sem jogar, você já cai do desafiante. Eu estou tentando me dedicar para entrar no top 20, top 10, para que alguma equipe da Série A me reconheça e mande um contrato para mim ou uma entrevista de emprego. É interessante, é da hora saber que você é um dos únicos de Santos, desafiante, top 200, para ter sucesso.